E aí, Extremers! Neste extremo tutorial, eu ensiná-los uma técnica de prestidigitação conhecida como Amosley Count ou Ghost Count. Para começar, eu vou fazer uma pequena demonstração, depois irei ensiná-los a técnica. Aqui eu tenho quatro cartas. Eu vou, com um passo de mágica, virar uma das cartas sem que você perceba. Posso também transformar uma das cartas em carta vermelha. Se quiser, eu posso virar o 3 de pau de volta para baixo. E posso também transformar a carta vermelha em carta azul novamente. E este é uma das inúmeras possibilidades do Amosley Count. Existem muitas sequências mágicas baseadas nessa técnica, por isso que eu recomendo muito vocês aprenderem ela. Então, vamos para o tutorial. Uma característica importante do Amosley Count é que contamos a primeira carta duas vezes. Por exemplo, aqui eu tenho três cartas e eu vou iludir os espectadores dizendo que eu tenho quatro cartas na minha mão. Eu tenho uma, duas, três, quatro cartas na minha mão. Vou fazer novamente, aqui eu tenho uma, duas, três, quatro cartas. Como eu fiz isso, eu contei a primeira carta duas vezes. Aqui eu tenho as espadas na primeira posição, eu puxo, conto ela como a primeira carta. Na hora que eu vou puxar a segunda carta, eu devolvo ela para o monte, puxo a segunda, puxo a terceira e puxo novamente a primeira carta, dando a ilusão que eu possuo quatro cartas na minha mão. E este é o Amosley Count com apenas três cartas. Uma outra característica importante é que ela esconde toda a terceira carta que estiver no seu monte. Por exemplo, eu tenho uma carta vermelha aqui e eu vou esconder a existência da carta vermelha, dizendo para os espectadores que eu tenho quatro cartas azuis. Eu tenho uma, duas, três, quatro cartas azuis e ninguém vai ficar sabendo da existência da carta vermelha. Não só uma carta, como também você pode esconder um monte inteiro na terceira posição. Aqui eu tenho duas cartas na terceira posição e eu vou esconder a existência dela, dizendo que eu possuo apenas uma, duas, três, quatro cartas azuis na minha mão. Porém, na realidade, eu posso ter uma quantidade completamente diferente. E este foi o Amosley Count. Agora eu vou ensinar como fazer essa técnica maravilhosa. Vamos começar com quatro cartas. Eu gosto de colocar uma carta diferente na terceira posição. Se você não tiver uma carta com dorso diferente, é só você virar para cima e deixar aqui. É só para a gente diferenciar ela das outras cartas. E se a gente fizer o Amosley Count corretamente, vamos conseguir esconder perfeitamente a terceira carta. Comece na sua mão não dominante, que no meu caso é a mão esquerda, em Dealer's Grip. A mão dominante vai vir e prender com a ponta desses três dedos, polegar, indicador e dedo médio, o canto da carta. Você pode prender em qualquer lugar. Uma vez que você dominar o Amosley Count, você vai conseguir fazer em qualquer canto. Prender as cartas em qualquer canto e você vai conseguir fazer o Amosley Count com facilidade. Então não se preocupe com o Grip inicial. É só você prender de uma forma que fique presa, as cartas fiquem presas, fiquem na ponta dos dedos e você sinta confiante em não derrubar ela. Se você deixar muito na ponta, vai dificultar, é claro, porque as cartas vão querer sair dos seus três dedos aqui. Então coloque em uma distância que você sinta confiante. Eu gosto de prender aqui. Você vai puxar as cartas com a sua mão não dominante e a mão dominante deve manter as cartas paradas no lugar. A mão não dominante vai ficar puxando, fazendo todo o movimento, enquanto a sua mão dominante fica sempre parada. Uma regra bem importante no Amosley Count. Tá, pra você separar a primeira carta do monte, você fica em Dealer's Grip, foleia a primeira carta com o polegar. Assim você vai, veja que o grip em si mantém todas as cartas alinhadas e você só vai separar a primeira carta, a carta do topo. Prenda aqui, puxa a primeira carta, separe do monte. Você vai fazer esse movimento na diagonal, pra cá. E depois você vai voltar e alinhar a primeira carta com a carta da boca. Você vai sentir a carta alinhando, porque esses três dedos estão prendendo. O dedo indicador e o dedo médio vai sentir a carta encaixando. Então, separe a primeira carta, alinhe com a última carta. Fácil, né? Tá. Quando a primeira carta for quase alinhar com a carta da boca, você deve empurrar todo o monte com o polegar. O polegar vai separar todas as cartas da carta da boca, que no caso são duas cartas. Então, você vai empurrar as duas cartas e separar elas com a carta da boca. Importante pra você conseguir sentir e diferenciar a segunda carta da última carta. Você vai puxar a primeira carta, você vai colocar, quando ela for alinhar, você vai empurrar. Lembrando que você deve separar o monte da última carta antes da primeira carta encostar e alinhar com a carta da boca. Assim, você vai ter facilidade em conseguir puxar as cartas sem travar, que é uma regra bem importante. Puxa a primeira carta, antes dela alinhar, você vai empurrar, separar o monte da carta da boca, encaixar, alinhar. Depois você vai conseguir puxar com facilidade o monte. E você vai puxar como se fosse a segunda carta. Depois é só você puxar a terceira e a primeira carta novamente. A parte mais difícil seria essa parte. Na hora que você empurra o monte, encaixa e puxa o monte, como se fosse a segunda carta. Esse movimento tem que ser natural, é claro. Tem que ser contínuo e sem travar. Então, tem que ser mais ou menos assim. Se você sente umas travadas, preste bem atenção à intensidade que você está prendendo as cartas com esses três dedos e à intensidade que você está puxando com a mão não dominante. Às vezes eu dava umas travadas, meio que as cartas não saiam da forma que eu queria. Então, preste bem atenção, concentrando bastante na primeira carta, alinhando com a última carta e você conseguindo empurrar com o polegar o monte. Então, faça devagar. Se você conseguir fazer devagar, não tem problema. Faça devagar primeiro. Quando você adquire destreza, a velocidade vem com o tempo. Então, primeiro treine em fazer certo. Puxar a primeira carta, empurrar o monte inteiro, encaixar a primeira carta com a última carta, puxar o monte, como se fosse a segunda carta, terceira, quarta carta. É basicamente isso. Agora eu vou adicionar mais uma carta na terceira posição. Assim. E mostrar para vocês que dá para fazer com qualquer quantidade de carta. É claro que você não vai colocar muitas cartas, senão o monte vai ficar muito grosso e não vai dar para enganar os espectadores. Ok? Coloque o monte na terceira posição. Você vai puxar a primeira carta. Antes dela encaixar, você vai empurrar com o polegar o monte, alinhar a primeira carta com a última carta, puxar o monte como se fosse a segunda carta, depois a terceira e a quarta carta. E este é o M's Lank Out. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Eu sou o seu host Memo e isto foi o Mundo em Extremo Movimento. Isto é o Ortizeme. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Até lá! Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri